Alô, Carlão! Obrigado, viu? Vamos beber hoje Touguinha CDs, o Moral de Alagoinhas Vamos beber pra esquecer Ou pra lembrar de alguém Vem! Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível De um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Pra alegrar meu coração Um caso mal vivido É mais de frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí quem tá amando chora Chora por sua paixão Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou pra lembrar de alguém Tá com medo, hein? Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou pra lembrar de alguém Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível Um beijo inesquecível Um beijo inesquecível E um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Pra alegrar meu coração O caso mal vivido É mais de frustração Não ser correspondido Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí quem tá amando chora Chora por sua paixão Vamos beber hoje Vamos beber hoje E amanhã também E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou pra lembrar de alguém Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível Um beijo inesquecível De um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Ah, 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 ah Vote o outro, vem aí Se você tá com o outro Pra se distrair Esfila a cabeça E volte pra mim Eu te amo tanto Vem! E essa é a nossa, viu? E come caixa Essa pra dentro Hoje vou sair por aí Vou me embriagar Lembrando daquela Que me fez chorar Me deixou sozinho E partiu com o outro Não tô nem preocupado Com o que vou poder Quero tomar todas E enlouquecer Lembrar do sorriso Da mulher amada Vote o outro, vem aí Se você tá com o outro Pra se distrair Esfila a cabeça E enlouquece pra mim Que eu te amo tanto Vote o outro, vem aí Se você tá com o outro Se você tá com o outro Pra se distrair Esfila a cabeça Enlouquece pra mim Eu te amo tanto Hoje vou me embriagar Lembrando daquela Lembrando daquela E enlouquece pra se distrair Esfila a cabeça E enlouquece pra mim E enlouquece pra mim Que eu te amo Que eu te amo tanto Que a cachaça é minha Você tá com o outro Você tá com ele Pra fazer ciúmes Tá sentindo falta Até de meu perfume Vejo nos teus olhos Que ainda me ama Mandou ele usar Doitica E enlouquece pra mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Diz aí, mano Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que tá com ele Pra sentir prazer Diz aí, mano Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que tá com ele Pra gemeir E quando eu me esquecer Pela pra igreja Fala pra ele Fala pra ele Que está com ele Que por mim Que você tem prazer Diz aí, cara Não acredita Bem me esquecer Há há de ficar mentindo Por seu coração Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Beijo nos teus olhos que ainda me ama Cantou ele usar a doutilhavana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que tá com ele pra sentir prazer Decida de uma ameaça e decisão Para de ficar mentindo Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez nessa indecisão Para de ficar mentindo com seu coração Para de ficar mentindo com seu coração Sucesso pra falar de amor Vamos beber, amor Vamos beber, viu? Porque amar tá difícil Conta pra ele Que você nunca deixou de me amar Fala também Fala também A memória Do sentimento Do sentimento que pra você fez Não tem a vida Não tem a vida Não tem a vida inteira Não dá pra esconder Você não decidiu a nossa relação Não passa de fogo o seu coração Isso aqui é bom de brega Isso aqui é bom de brega Escreva isso Na mente de você No seu coração Vamos se apaixonar Fala que não tem a vida Fala que não dá pra pagar Não tem a vida Fala que não dá pra pagar Sentimento que pra você fez história Fala que eu tô chegando Sou eu com quem vai Com quem vai ficar Fala que não vai dormir Na casa dele Não deixe mesmo que ele Tente te abraçar Esqueça essa carona E conta pra ele Eu tô chegando Eu tô chegando Sou eu que vai te levar Não deixe seu orgulho Mandar em você Tem a pena dele Não dá pra escolher Você não decidiu a nossa relação Não passa de fogo o seu coração Fala que não vai dormir Na casa dele Não deixe mesmo que ele Tente te abraçar Esqueça essa carona E conta pra ele Eu tô chegando Sou eu que vai te levar Não deixe seu orgulho Mandar em você Tem a pena dele Não dá pra escolher Você não decidiu a nossa relação Não passa de fogo o seu coração Ei Penso na paixão malvada Chama meu maestro Falando não Bom te brega E essa galera linda Maravilhosa Obrigado em coração Valeu carvão Apaguei a luz do quarto Na cama No travesseiro Tem cheiro Tá por no lugar Deixa o raio ligar Tá na hora É agora Nossa música Que vai tocar Não atende o telefone Tá ao lado E não responde Eu aqui tão só Outra vez Um desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Que eu sei que não sou capaz Vai me esquecer O amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Que eu sei que não sou capaz Vai me esquecer O amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá bebendo demais Vamos se apaixonar Bom te pega Não atende o telefone Tá ao lado E não responde Eu aqui tão só Outra vez Um desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Que eu sei que não sou capaz Vai me esquecer O amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Que eu sei que não sou capaz Vai me esquecer O amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá bebendo mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Antes eu bebia Tô bebendo mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Antes eu bebia Tô bebendo mais Bom te prego É bom demais Chama! Pense na paixão Amor, o que será que você tá fazendo agora? Não sei se tá feliz Depois que eu fui embora Eu acho que eu sinto que nada mudou É, ainda não me acostumei com a sua vez A gente se amava com tanta frequência Será que já deixou de me chamar de amor? Eu não deixei Há uma saudade Há uma saudade pendente entre a gente Te pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama Já prepare o banho Coloca aquela lança Henrique, eu gosto tanto É um jogo Avisa pros seus pais Que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio Não sei quanto quente Momento que agora Vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Ficar contigo eternamente Há uma saudade pendente entre a gente Vamos arrochar, todo um Vai De peitinho Arrocha A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama Já prepare o banho Prepara aquela lança Henrique, eu gosto tanto Avisa pros seus pais Que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio Com seu corpo quente Momento que agora Vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Arruma a nossa cama Já prepare o banho É pernamente Ao vivo Show Vamos beber Cadê a caixão e mão quieta Já sei Cadê a caixão Me iludir, eu apostei demais Tolquinha CDs O moral de Alagoinhas E agado de amor Me iludir, eu apostei demais Agora tanto faz Bevejo o isque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu No passado o tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 o mundo está morto Me perdi 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 E você me perdi Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa em nada Agora veja no que foi que deu No passado o tempo cê se arrependeu Vai chorar mais do que eu Vamos cantar minha gente Cheira o coração de vocês, viu? Que isso é gente odeia Fiquei bonito Você tá no peito, sem saída Ô, 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 ô O mundo tá a volta Ô, 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 ô Quem perdeu então chora, chora Ô, 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 ô Quem dança você, viu? Cê tá mais perdida Isso é de tiroteio, surto e bombardeio Você tá no peito sem sair Quando anotece lá fora Aqui dentro faz rédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás de seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você, mas nada Aceito esse amor unilateral Tô sem mais nada Sem o que por mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Quando anotece lá fora Aqui dentro faz tempo Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chega ainda mais perto Dança Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Você e mais nada E o que por mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Se a moça do café Não demorasse tanto Pra me dar o troço Se eu não tivesse Discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu não sou de roubo Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Num sinal vermelho Vem dançar aqui Pra ficar gostoso Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida De fim Tô vindo aqui Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Valeu, Val Eu não teria Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Vem cantar comigo assim, vai! Pregues Pregues Eu Pois a minha vida Ou faça E você Sem baixar Aqui mesmo na rua Era pra ser Pra ser agora Quando é pra acontecer Eu adoro demais Tem dia, lugar e tem hora Cante mais uma vez comigo Quer ou faça a minha vida se encaixar na sua Aqui mesmo na rua, era pra ser agora Quando é pra acontecer, tem que alugar e tem hora Chama minha banda Coisa linda A bela no violão Vamos chegar, vamos dançar, acaba o sol Há muito tempo, meu caro Com você, tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço, não sabe que dá amor O que eu preciso pra te conhecer Te dou a prova de quem já te ama E é só dizer Te dou o céu para voar Uma casa do meu cartão Uma senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome São do meu lar com a bebida Do céu para voar Uma casa do meu mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome A senha do meu cartão e dou comida A senha do meu cartão e dou comida A senha do meu cartão e dou comida Só vim te dar amor O que eu preciso pra te conhecer Te dou a prova de quem já te ama E é só dizer Te dou o céu para voar Uma casa do meu mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome São do meu lar com a bebida Do céu para voar Uma casa do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome São do meu lar com a bebida Montepelha Manda mais um aí pra galera beber Sueto Produções Pra te agradar Mandei vinho, mandei flores E ignorei seus amores Pus meu coração na estrada Pra te agradar Eu briguei com o improviso Só pra ver o teu sorriso E a distância não é nada Pode beber, viu que é bom de grego Sem brincadeira Seu convite é tentador Quando me chamar de amor As minhas pernas bandeiam Eu te confesso Eu te confesso Que o pensamento me rouba Mas dessa paixão me sobra O medo De ser feliz Vem, me pega pela mão Me leva pro seu mundo Que pare de prazer Num beijo vagabundo Que passa seu momento Mais apaixonado Daqui a pouco eu completo seu foco Vem, é nessa aventura Que a gente descobre E o medo é bandido Mas o amor enlobe Minha mãe é que meu Vamos completar o gol Que está alavado E até muito sabor O violonista bebeu no caminho Vamos completar Eu pego um, senhor Vamos Vamos e bem Sem brincadeira Seu convite é tentador Quando me chamar de amor As minhas pernas bandeiam Eu te confesso Que o pensamento me rouba Mas dessa paixão me sobra O medo De ser feliz Vem, me pega pela mão Me leva pro seu mundo Me fale de prazer Num beijo vagabundo Que faz esse momento Mais apaixonado Vem, é nessa aventura Que a gente descobre Que o medo é bandido Mas o amor enlobe Minha mãe é que meu coração Está largado Vem, me pega pela mão Me leva pro seu mundo Me fale de prazer Num beijo vagabundo Que faz esse momento Mais apaixonado Vem, é nessa aventura Que a gente descobre Que o medo é bandido Mas o amor enlobe Na mãe é que meu coração Está largado Tome cachaça pra dentro O que você chamou Está programado Para não receber sua magra Sucesso da minha autoria Vem, se apaixonado 103FM E FM Sergipe Coloca essa música, viu? Não me entendi Por que você Foi embora Me deixando aqui Sem explicação Brigas de amor Acontece Mas é da boca pra fora Não sei o motivo Dessa sua decisão Será que o grande amor Na sua vida Não sou eu Será que você já tem outro E me esqueceu Pego o telefone Ligo pra Falar com ela Ele foi de chão E ela não Quer me atender Qual foi o motivo De você Vem de fora E dê mais uma chance Eu preciso Falar com você Agora Suelo, bota o som Ponte e brega Mas papel no violão Vem, se apaixonado Não entendi Por que você Foi embora E deixando aqui Sem explicação Brigas de amor Acontece Mas é da boca pra fora Não sei o motivo Essa é minha Dessa sua decisão Será que o grande amor Da sua vida Não sou eu Será que você já tem outro E me esqueceu Pego o telefone Ligo pra Falar com ela Telefone Chama E ela não Quer me atender E você Qual foi o motivo De você De você De ter ido E fora Tentei mais uma chance Eu preciso Falar com você Agora Pego o telefone Pego o telefone Atende o telefone Chama mais sucesso A metadeira show Vai Douquinha CDs O moral de Alagoinhas Marcelo Maia O empresário moral Obrigado por ação Tá junto com sua esposa Aquele abraço Essa é a do tempo de vocês Hoje eu me peguei Pensando em você Que me amo e nem sei como eu amo Pois a mão Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembrança de nós dois De vários dimensões Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Todo mundo da rocha Tá lindo, maravilhoso Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Às vezes que lembrar Te amo e nem sei como eu amo Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah É pra virar o copo, viu É a pena de beber não Vamos beber hoje Dói no coração Nós vamos saber o dia da manhã mesmo É isso Ela da paixão Me apanho falando em você Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda penso em mim Que eu me pensei Que eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Que eu me amo E não quero te amar Ah, 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 ah Remesce, vai Te amo e não quero te amar, te amar Te amo, te amo e não quero te amar, te amar Te amo, te amo e não quero te amar quero te amar, te amar, te amar, te amar, te amo e não quero te amar. Nona vez que eu te disse, meu companheiro moral, aquele abraço, na segunda meu bem-vindinho já tinha falado, mas isso foi por roubar, tô perdido não, tem compa errado meu amigo, e quem ama perdoa, e quem ama tem esperança de mudar, Tolo, banquei o povo de novo, e quem vai ser meu consolo, tens erros não vai ter, estou dando tchau para você, Bagunçou, padernou, quer alguém que arruma essa casa, coração, e que não precisa eternidade de perdão. Bagunçou, padernou, quer alguém que arruma essa casa, coração, e que não precisa eternidade de perdão. Bagunçou, padernou, quer alguém que arruma essa casa, coração, e que não precisa eternidade de perdão. Vamo dançar, vamo dançar! Vamo dançar, vamo dançar! Nona vez que eu te disse, que não ia perdoar, na segunda meu bem-vindinho já tinha falado, mas isso foi por roubar, Que não ia perdoar, e quem ama perdoar, e quem ama tem esperança de mudar, Fazer o rio correr pro mar, todo, banquei o povo de novo, são cristórios, e quem vai ser meu consolo, Tens erros não vai ter, estou dando tchau para você Bagunçou, baguncou, quero alguém que arrume essa casa, coração E que não precisa eternidade de perdão Bagunçou, baguncou, baguncou, quero alguém que arrume essa casa, coração E que não precisa eternidade de perdão Oh, nona vez Você partiu E me deixou E eu fiquei Na solidão Você me iludiu Com os teus sentimentos Eu me apaixonei E hoje estou sofrendo Já não suporto mais Nessa cor que estou sentindo Não sei o que fazer Só me resta, bebê Amor Não dá Sem você Aqui Volta pra mim Você partiu E me deixou E eu fiquei Na solidão Você me iludiu Com os teus sentimentos Eu me apaixonei E hoje estou sofrendo Já não suporto mais Estou sentindo Não sei o que fazer Só me resta, bebê Amor Não dá Sem você Aqui Amor Não dá Sem você Aqui Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim A sua dor A sua dor é Resposta do que a gente Já passou Não venha me falar Do sentimento Você não teve Consideração Comigo Não Seu amor A gente Vinha tanto tempo Vai de cedo Sou que tem Aproveitar Não é Ache-me E durar Um recente Nenhum Nessa relação Não quero mais Falar Chora Eu sei que lá no fundo Você chora Porque da sua vida Eu fui embora Então chora Você não soube Dar valor Chora Eu sei Você chora Porque da sua vida Eu fui embora Então chora Você não soube Dar valor Eu fui embora Eu não tenho Abel no violão Boa de brega Eu amou assim E é tanto tempo Mas eu sei Não soube Quem aproveitar Desse Sentimento Dessa relação Não quero mais Falar Chora Eu sei que lá no fundo Você chora Porque da sua vida Eu fui embora Então chora Chora Eu sei que lá no fundo Você chora Porque da sua vida Eu fui embora Você não soube Você não soube Dar valor Chora Eu sei que lá no fundo Você chora Porque da sua vida Eu fui embora Então chora Você não soube Eu soube Eu soube Chora Eu sei que lá no fundo Você chora Porque da sua vida Eu fui embora Então chora Então chora Você não soube Dar valor Eu fui embora Eu sei que lá no fundo Te encontrar foi tão bom Para mim Hoje eu estou feliz Estava distante em mim Pois eu tenho você aqui E o sol Voltou a brilhar Nossa música vai tocar Estou sorrindo Estou ingraçado Por que Esse amor Que me faz viver Oh, mina Esquece tudo o que passou E vem me amar Vou gritar Para o mundo inteiro Que te amo Você saberá A rocha Vem Vem, vem, me amar Ah, não Tenho então Esse amor Que sonhei Sei que existe em mim Eu sei Já resistiu ao tempo Que eu me esperei É tão grande E me faz viver Oh, mina Esquece tudo o que passou E vim, vem, me amar Oh, grita Para o mundo inteiro Que te amo Você saberá Sucesso nosso poder É bom de prega Amor Tô com saudade Meu amor Vivemos um pra outro A cada momento Oh, meu amor Minha vida Só pertence a você Não me fez sentir assim outra vez Pois assim eu prefiro morrer Já resistiu ao tempo Que eu me esperei Decidi que eu só quero você Oh, mina Esquece tudo o que passou E vem me amar Oh, grita Para o mundo inteiro Que te amo Você saberá E pra ficar mais gostoso O bom dançar é aqui, viu Pra me sentir a pressão de vocês Vamos dançar aqui, ó Fica bonito Boa noite, brega Dá pra me chamar a sucesso Seu amor ainda é seu Sempre me pertenceu Nunca pare, nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Me dá prazer Esse amor É todo e o seu Seu amor Sempre me pertenceu Oh, que bom Seu amor Seu amor ainda é seu Seu amor ainda é seu Sempre me pertenceu Nunca pare, nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Esse amor É todo e o seu Seu amor Sempre me pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz ganhar Enlouquecer Enlouquecer Você É tudo que eu mais quero Ai, ai, ai Me dá prazer Esse amor É doidinho seu Seu amor É doidinho seu Esse amor É doidinho seu Eu vou Sempre me pertenceu Oh, que bom É doidinho seu Ei, amor de pena Sueldo Produções E Marcelo Mário Essa é a nossa também Música 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 Dança Eu quem ganhei você Nunca me passou pela cabeça Quem ganhava você Foi sorte Foi sorte Encontrar você no meu caminho Nunca mais quero ficar sozinho Foi sorte Encontrar você no meu caminho Nunca mais quero ficar sozinho Foi sorte A mulher que eu amo é você Nunca vou deixar de te amar Vem, calma, mano Te amar pra sempre Pra sempre vou te amar Pra mim Eu nasci E tome cachaça pra dentro Foi sorte Encontrar você no meu caminho Quem quiser, quem quiser beber Pode vir Porque aquela é mais gostoso Foi sorte Vamos Foi sorte Encontrar você Eita Vem, vem, vem Calma, pode pensar não Foi sorte A mulher que eu amo é você Nunca vou deixar de te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre Pra sempre Vou te amar Você sim nasceu pra mim Eu nasci pra você Foi sorte Encontrar você no meu caminho Nunca mais quero ficar sozinho Foi sorte Foi sorte Encontrar você no meu caminho Nunca mais quero ficar sozinho Foi sorte Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o teu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volumão Jamais pude Compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos E eu estou Correndo por essa flor Eu não sou boleiro Mas hoje eu vou beber Quero apagar a paixão E agora é o solitão E vivo sem você Seu bebê chora No mesmo instante eu canto E grito E grito o seu nome E grito o seu nome Ó querida mãe E essa vai pro meu grande amigo Carlão Vamos beber com essa música Vamos beber com essa música Carlão Eu não sou boeiro Mas hoje eu não sou boeiro Mas hoje eu vou beber Quero apagar a paixão E agora é o solitão E vivo sem você Seu bebê Seu bebê chora Seu bebê chora No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Ó querida amante E grito o seu nome Ó querida amante Amém.